Eu vim Lembrar o que eu vi Nesse tempo em que o amor era mais que a razão Cada dia era mais um refrão Eu sei Que esse tempo só me vai dizer Que foi melhor do que estou a viver E estou a perder então Ouvi Uma história que eu esqueci No momento em que eu vi Já não há vida aqui Desde que eu me perdi Perdi E ainda vai haver Enquanto eu não esquecer Os anos em que tu estiveste aqui Eu sei O amor Desde que eu me perdi De te Amor Não vi Não vi Mais Eu sei O amor é uma joia partilhada Sem outro não vale nada Não se vai desprender Não se pode vender Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei